O arquiteto, pintor e escultor João de Souza Araújo faleceu aos 93 anos de idade na madrugada de 23 de março. Ele deixou várias obras de referência na arte sacra em Portugal. No Santuário de Fátima, por exemplo, são de sua autoria a grande tela do retábulo morro da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, que representa a glorificação da Virgem Maria. Ou ainda as grandes entradas de luz da igreja em painéis coloridos, sobre o ciclo das aparições do anjo e das aparições marianas. Além das telas das capelas do transepto com temas acerca da vida de Maria e títulos da Ladainha Lauretana. No Santuário de Cristo Rei, em Almada, deixou uma série de painéis sobre santos portugueses e um de azulejos no sopé da imagem, alusivos ao livro do profeta Daniel. João de Souza Araújo foi também um grande amigo e benfeitor da Canção Nova. Na Casa de Missão estão três de suas pinturas doadas à comunidade, com temática sobre Nossa Senhora, o seu Imaculado Coração e o Sagrado Coração de Jesus.